A arrecadação de agosto aqui em Goiás superou a registrada no mês passado e são boas as projeções para o futuro. Confira na reportagem. No sobe e desce dos números, luz verde para um futuro positivo. E o mês de agosto foi decisivo para isso. Foi quando a arrecadação de impostos começou a dar sinais de recuperação. O IPVA, por exemplo, dobrou e neste mês de setembro deve sair do vermelho. Entre as explicações para os bons resultados está o agronegócio que segue forte e o auxílio emergencial concedido pelo governo. Esses tributos estaduais estão muito relacionados à capacidade de aquisição de compras do consumidor goiano. Mas o que a gente acha que pode ter dado um grande suporte para segurar a queda e ajudar nesse crescimento, eu acho que grande medida foi essa ajuda do governo federal dado às populações de baixa renda. E eu acho que o setor agrícola também, a atividade do setor do agronegócio, ela não foi afetada, praticamente não foi afetada durante esse período de pandemia. E é uma atividade que agrega muito emprego e renda. O ICMS, que corresponde à maior parcela da arrecadação, subiu quase 13,5% no mês passado. E não foi fácil reverter esse jogo. No começo da pandemia, o imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços foi caindo, caindo, até ficar negativo em mais de 17%. Resultado do fechamento do comércio. Vestuário, veículos e autopeças, bebidas e energia foram os setores que mais sofreram. A arrecadação total de impostos de janeiro a agosto deste ano aumentou 1,29% em relação ao mesmo período do ano passado, o que é considerado um patamar de estabilidade. Pode parecer pouco, mas importante para sinalizar que estamos na contramão da crise e que serviços fundamentais à população vão continuar sendo prestados. Mas é um estado que realmente saiu totalmente fora daquilo que atingiu a maioria dos estados e dos municípios e já começou a apresentar, nos últimos três meses, um crescimento de toda a nossa produção industrial, um aumento também na oportunidade de empregos e de criação de empregos e, ao mesmo tempo, uma qualidade de atendimento a todos os pacientes com Covid-19. Isto é exatamente a sintonia do governo com aquilo que são os atos principais da demanda da população, tendo a coragem de poder assumir momentos difíceis, mas, hora alguma, entrar no populismo ou na demagogia.